fala fera tudo bem com você é que morais aqui para mais um vídeo do canal fera do inglês no vídeo de hoje teremos uma explicação dinâmica ou seja vou passar um texto pra vocês nesse texto nós vamos explicar fazer a leitura passar a parte de vocabulário passar também a parte gramatical caso mesmo explicando você tem alguma dúvida vou deixar também aqui na descrição do vídeo o nosso grupo de estudos onde você pode entrar conversar com outras pessoas que estão aprendendo inglês também pode deixar no comentário a sua dúvida e eu vou fazer de tudo para tentar esclarecer pra você fica comigo até o final do vídeo se você gostar desse vídeo não se esquece de deixar o seu gostei aqui também e se inscrever se inscreve no nosso canal tá e a gente vai continuar passando conteúdo relevante conteúdo que vai agregar para você valor agregar coisas que podem te ajudar a aprender inglês tá bom então vamos direto para o vídeo o texto de hoje italy after coronavírus italia depois do coronavírus italy after coronavírus italy was among the most affected countries by the coronavírus in europe italy was among the most affected countries by the coronavírus in europe italia estava entre os países países mais afetados by the coronavírus pelo coronavírus aonde in europe italia tá lembrando aqui nessa frase nós temos italia considerando ela terceira pessoa do singular utilizamos aqui o verbo to be no passado o verbo to be para quem se lembra é claro ser ou estar no passado a terceira pessoa uma pessoa utilizamos aí essa forma os tá esse amor ele não é o amor de posição física ou entre em posição física tá entre como dizer eu estou entre duas pessoas aqui eu estou uma posição em posição física que você pode olhar né pode ver aqui a mão no sentido de entre mas não diretamente na parte física tá bom é pessoal lembrando que seria interessante vocês fazerem a leitura desse texto também gravarem o áudio mandarem para nós aí mandar um tá bom onde vai ficar mais fácil pra você praticar também seu speaking vamos lá próxima frase mais de 230 mil pessoas ficaram doença então e mais de 33 mil pessoas morreram to die no passado died tá acrescenta-se aqui esse desenho né que indica que o verbo está no passado people plural de person person pessoa people pessoas ok let's go now it seems that the situation is getting better agora agora now it seems parece that the situation que a situação is getting better Está melhorando To get better é melhorar To get better Então, nesse caso Is getting better Present continuous Acredito que muitas pessoas aí Viram esse present continuous na escola, né? Todo mundo falava Simple present, present continuous Que é alguma ação que está acontecendo E é acrescentado aí no verbo Esse ing Is getting better On Wednesday Na quarta-feira On Wednesday Pronúncia, você não precisa falar Wednesday É Wednesday On Wednesday Italy Opened its borders To tourists From neighboring countries Itália Abriu Open é o presente Opened Passado It's Por que it's? Isso é um pronome possessivo, né? Indica As suas As suas fronteiras As suas bordas It's borders As suas bordas As suas fronteiras Para turistas Para turistas To tourists From The Neighboring countries Países Vizinhos ali Países da redondeza Da vizinhança, tá? Neighboring countries Não é Não é É Countries It was It was very difficult For Italians To stay at home During the coronavirus pandemic It was Foi Very difficult Muito Difícil Para os italianos For Italians To stay Ficar At home Em casa During the coronavirus pandemic Durante a pandemia do coronavírus The coronavirus pandemic Italians are very lively and sociable Italianos são muito vivos Cheios de vida E sociáveis Gostam de se interagir They love to go out Eles gostam Eles amam Passear Sair Eat in restaurants Comer em restaurantes Eat in restaurants And Meet friends E fazer amigos Conhecer amigos Now They are Starting To live Normal lives Again Agora Eles estão Começando A viver Vidas normais Novamente Again They are starting They are starting To live Normal lives Again And They are happy E eles estão felizes About it A respeito disso About it About it It's necessary It's necessary to follow some rules That stop the spread of the coronavirus É necessário É necessário É necessário It is Necessary É necessário It is necessary spread of the coronavirus, of the, de mais artigo definido, do, de mais o, do. Esse da serve tanto para a, o, as, os, de mais um artigo definido, do coronavirus. However, entretanto, Italians feel free and full of hope. Entretanto, italianos se sentem livres, feel free, and full of hope, e cheios, full of hope, cheios de esperança. Esses dois Ls juntos aqui da pronúncia do full, geralmente no inglês eles dão aquela puxada na língua, full, full, full of, full of hope, ok? Ok, next, currently, there are about 600,000 holiday bookings in Italy. Atualmente, currently. There is, there are. Para quem não se lembra, para quem não sabe, tá? Significa haver. There, a, there is, é o singular, e there are, é o plural, tá? Então, there is, a, no singular, there are, a, no plural, tá bom? Então, aqui no caso, there are about 600,000 holiday, 600 mil, é, 600 mil reservas para feriados na Itália. A, mais ou menos, esse about tanto serve para você falar sobre algum assunto, quanto você dizer mais ou menos, quando você não tem uma medida precisa. Então, there are about 600,000 holiday bookings in Italy. Há, mais ou menos, 600 mil reservas para feriados na Itália. The number, o número, the number, is not, não é, very high, muito alto. However, officials believe that it is the start of better times. Entretanto, officials, oficiais, believe, acreditam, acreditam que é o começo, it is the start, é o começo, de better times, tempos melhores. Difficult words. Dificult words. Difficult words. Neighboring. Next to, or near a place. Neighboring. Significa a parte de vizinhança, circunlezinho, é mais utilizado para lugares. Next to é próximo a ou near a place. Próximo a algum lugar, próximo a um lugar. Esse a, que seria falando individualmente, a, ele indica aí, ele é um artigo indefinido. Um lugar, a place, pandemic, pandemia, an illness or a sickness that makes many people in many countries sick at the same time. Uma doença, uma doença ou uma enfermidade ou uma doença que faz, that makes many people, muitas pessoas, many é o muitas, que é utilizado para coisas contáveis. Many people in many countries, muitas pessoas em muitos países, doente, ao mesmo tempo, at the same time. Sociable, sociável, when someone is friendly and he likes to meet other people. Quando alguém é amigável, é friendly, and, e, ele gosta de conhecer outras pessoas, to meet other people, se encontrar com outras pessoas, ok? To meet other people. Então, pessoal, este é o nosso texto de hoje. Faz a sua leitura, anota as palavras que você teve dificuldade, repete elas, coloque aqui pra nós no comentário quais palavras você tem mais dificuldades, quais suas dúvidas, pra gente poder fazer um esclarecimento pra você, caso você tenha alguma dúvida. E pra você ficar por dentro do próximo vídeo, quando eu lançar esse vídeo, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho da notificação. Fico por aqui e até o próximo vídeo. Fico por aqui e até o próximo vídeo.